Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês uma resenha bem rápida e bem simplesinha aqui com vocês, compartilhando com vocês esse produto da Natura que é o Hello Tint, que é um produto que promete ser 3 em 1. Vamos ver se ele realmente funciona, se realmente vale a pena esse produto. Vou compartilhar com vocês tudinho que eu acho, quanto que eu paguei, se ele é legal, se ele dura, se ele não dura. Então vamos lá, conferir o vídeo. Antes de eu começar a compartilhar com vocês a minha experiência com esse produto da Natura, gente, eu vou pedir pra você se inscrever no canal aí embaixo pra caso você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e vem fazer parte dessa família que está crescendo cada vez mais rumo aos 2 mil inscritos, se Deus quiser. Então curte o vídeo, se inscreve e comenta aqui abaixo o que você está achando, o que você acha desses produtos que por acaso vocês já usaram. Comenta aqui abaixo que a gente pode se ajudar aqui e ajudar outras pessoas também com as nossas experiências, tá bom? Então vamos lá conferir esse produto. Então gente, esse é aquele produto que promete ser 3 em 1, aqueles produtos que prometem ser multi-uso, sabe? Prometem ter várias utilidades mesmo. Então é esse produto aqui da Natura, ele tem 10 gramas apenas, que é o da linha da Natura Faces, que é o Hello Tint, que é um produto que ele serve como iluminador, como sombra e como batom também, como brilho, né? Brilho labial de batom. Então eu resolvi compartilhar com vocês aqui a minha resenha e eu vou aplicar ele como iluminador, como sombra e como batom também pra mostrar pra vocês como que ele fica na minha pele, como que eu acho que se ele é legal ou não, tá bom? Vou compartilhar com vocês todinho aqui. Eu paguei nesse produto, gente, um valor bem baratinho, um valor muito barato mesmo, eu acho que ele estava na promoção quando eu comprei, ele custou uns 13 reais mais ou menos, o preço normal dele eu acho que é 25 reais, de 20 a 25 reais e eu paguei na promoção, dava 13 reais, então valeu super a pena comprar pra testar esse produto. Apesar que ele é bem pequenininho, ó, 10 gramas, como eu já falei pra vocês, mas ele rende bastante. Quando eu vou mostrar pra vocês na aplicação, é pra pegar só um pouquinho dele mesmo, porque ele rende muito. Então vamos lá, que eu vou aplicar com vocês e vou falando com vocês desse produto. A forma que eu tô mais gostando de usar esse produto, gente, é como sombra. Geralmente eu tô usando ele como sombra mesmo, mas eu vou aplicar, já usei ele como iluminador e como na boca também, mas a forma como eu mais gostei dele foi como sombra, deixei um efeito bem legal, bem bonito na sombra. Ele é assim, ó, de biquinho, aí você aperta, pega só um pouquinho, tá? Vou mostrar pra vocês, só um pouquinho mesmo, porque ele rende muito, ele espalha bem, sabe? Eu vou só dar uma retocada nessa minha sombra, que geralmente eu gosto de aplicar uma sombra pra depois vir com ele e aplicar ele, porque dá uma caminha pra ele, sabe? Dá uma delineada nos olhos, dá uma profundidade nos olhos, então eu gosto sempre de aplicar uma sombra. Mas se você aplicar só ele também dá super certo, tá? Talvez na praia ou no campo, assim, quando tiver bastante calor, aplicando só ele fica um efeito bem bonito também. Eu vou dar só uma caprichada aqui na sombra, porque como eu tava falando pra vocês, eu me maquiei hoje cedo, eram umas 8 horas, 8 e meia da manhã, já são 11 horas da manhã, e já faz um tempinho, eu vou só dar uma retocada aqui na sombra pra aplicar esse Hello Tint da Natura. Pronto, gente, é só isso que eu faço na sombra, só uma retocada mesmo, uma retocada básica, e agora eu venho com o Hello Tint pra aplicar no olho, né, na pálpebra. Então eu pego só um pouquinho, deixa eu mostrar aqui pra vocês bem direitinho. Olha, só esse pinguinho aqui, ó, acho que tá dando pra ver aí na câmera, né, deixa eu aproximar o espelho aqui pertinho de mim, é só um pouquinho mesmo que eu pego. Aí eu aplico com o dedo mesmo, tá? Olha, ele fica bem bonito, ele tem uns brilhinhos meio holográficos, sabe? Bem bonito. E é bem molhadinho, bem líquido, olha, fica bem lindo a sombra, gente. E ele espalha super bem, tem que pegar pouquinho, não pode pegar muito, porque senão fica muito melequento. Mas olha, fica lindo a sombra, eu acho que ele super combinou com essa sombra que eu apliquei no meu olho. Eu usei essa paleta da Belly Angel e usei essa sombra aqui, ó. Tô usando essa sombra aqui no meu olho. Essa daqui, acho que tá dando pra ver, né, essa daqui. E ele fica super bonito, muito bonito mesmo. Olha. Um efeito molhado, sabe? Um efeito bem legal. Agora eu vou pegar mais um pouquinho, só um pouquinho mesmo, só um pinguinho. E vou aplicar no outro olho. Eu vou aplicar, cuidando, batidinhas ao mesmo tempo, sabe? Arrastando, assim, um pouquinho do produto, bem leve, bem suave, mas dando batidinhas ao mesmo tempo. Olha, gente, como fica lindo o olho. Fica muito bonito, acho super bonito. Assim, não sei se a câmera tá sendo fiel ao efeito que tá dando. Mas dá um efeito bem bonito, bem... um brilho bem sutil, mas bem lindo. Essa é a palavra, bem bonito. Prontinho, essa é a forma que eu mais tô gostando de usar esse produto. É assim, no olho. É o jeito que eu mais uso, assim, no dia a dia. Principalmente, ele dá um efeito bem legal, mas um efeito bem sutil, bem dia a dia mesmo, sabe? Eu tô amando. Agora eu vou aplicar ele como iluminador. Como, geralmente, como eu já falei pra vocês, várias vezes eu não uso ele tanto assim como iluminador. Eu pego só um pouquinho, ó, bem pouquinho, e vou dando batidinhas aqui. Eu gosto mais de usar ele como sombra, mas como ele promete ser os três efeitos, né, tem os três usos, então vamos lá usá-lo da forma como ele fala. Olha, dá um efeito de iluminador bem bonitinho, bem sutil. Não sei se tá dando pra pegar ele na câmera, mas um efeito bem sutil mesmo. Agora eu vou aplicar do outro lado. Pego bem pouquinho também. Olha o efeito que legal. Bem sutil, mas bonitinho também, sabe? Eu acho que se você aplicar também com o pincel, fica legal também. Mas eu gosto de aplicar com o dedo, que é mais prático. Então é assim, gente, que fica, ó. Agora eu vou aplicar na boca, que é a forma que eu não gostei tanto, não curti tanto, assim, usar esse produto na boca. Mas eu vou aplicar pra mostrar pra vocês como que fica. Tem gente que gosta, mas eu não curti muito. Mas vamos lá. Eu pego bem pouquinho na boca, tem que ser menos ainda. Menos do que eu peguei nos olhos e menos do que eu peguei pra colocar como iluminador. Bem pouquinho mesmo, ó. Ó, só um pinguinho. Eu tô com... Eu passei de manhã, cedo, esse... Esse protetor labial da Nivea, sabe? Com cor que é muito bom. Esse aqui é a Amora Shine. E ele tá um restinho na minha boca. Mas eu vou deixar assim, tá? Acho que tá dando pra ver, né? Tá um pouquinho rosado na minha boca. Vou mostrar pra vocês como que fica. Eu acho que eu peguei pouco demais. Deixa eu pegar mais um pouquinho. É que eu não gosto, não gostei tanto do efeito dele na boca. Vou pegar só mais um pouquinho. Só pra mostrar pra vocês mesmo. Ah, eu esqueci de mostrar pra vocês a cor dele, né? Olha que essa cor branquinha, mas ele não fica dessa cor como vocês já viram, né? Tem esse fundo branquinho, mas ele não fica branco quando você aplica no rosto ou nos olhos ou na boca, tá? Olha como ele fica na boca. Fica bem brilhoso. Não sei por que eu não gostei. Acho, talvez... Não sei. Eu não sei por que eu não gostei dele na boca. Eu curti mais ele na sombra mesmo. Curti ele mais nos olhos, por cima da sombra, sabe? Não curti tanto ele assim na boca. Como iluminador também fica bem legal, ó. Fica um brilho bem bonito. Eu como não sou a fã do iluminador, sou meio suspeita pra falar de iluminador, né? Porque eu não sou fã, minha pele é super oleosa. Então eu tenho uma precauçãozinha assim com relação a iluminadores. Mas eu usaria super ele como iluminador. Não gosto de iluminador, mas eu usaria super. E na sombra é o jeito que eu mais tô gostando. Na boca, gostei tanto. O que vocês acharam? Comenta aqui abaixo o que vocês acharam. Qual a melhor forma de usar esse produto? Nos olhos? Como iluminador ou na boca? Comenta aqui que eu quero saber. Tá bom? Então, gente, vamos às considerações finais desse produto. Será que vale a pena comprar esse produto da Natura? Será que vale a pena o custo-benefício desse produto? Na minha opinião, na minha opinião, assim... Eu acho que vale a pena sim. Porque é um produto barato. E um produto que rende bastante. Vocês deram pra perceber. Vem um pouquinho aqui na embalagem, mas ele rende super. E no verão eu acho que eu vou usar ele bastante. Vou usar ele muito, muito no verão. Porque é uma forma bem geladinha, sabe? Uma forma que se adapta ao rosto. E ele não derrete, sabe? E quando... E dura o dia inteiro. A sombra, pelo menos, quando eu apliquei... Aplico a sombra ao longo dos dias, os dias que eu vou usando. Ela não sai. Eu aplico de manhã antes de trabalhar. E quando eu chego em casa ainda, eu vejo o olho dando aquele destaque bonito no olhar, sabe? Então eu acho que vale super a pena sim. O custo-benefício desse produto é um produto baratinho. Que rende bastante. Então vale a pena. Tem aí meu selo de qualidade. Então, arrasou, Natura. Gostei bastante desse produto sim. É difícil eu gostar de produtos de maquiagem da Natura, né? Geralmente eu curto bastante os perfumes, os cremes de cabelo. Mas produtos de maquiagem da Natura eu não curto muito. Vocês já viram algumas resenhas de alguns produtos da Natura que eu fiz aqui com vocês? Que a minha experiência não foram tão boas assim. As minhas experiências não foram tão legais. Mas esse produto de maquiagem da Natura, eu gostei. Tem meu selo de qualidade. Então é isso, gente. O vídeo de hoje eu espero de coração que vocês tenham gostado dessa minha partilha aqui com vocês. Essa resenha rapidinha, compartilhando com vocês a minha experiência com esse produto Hello Tint da Natura. Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.